E aí galera de YouTube, e aí galera que saiu do canal Pão Conselho, galera eu vou mostrar aí uma dica aí fácil aí né De seu aparelho, como você desligar seu celular, que tá sem funcionar o botão de ligar galera Você quer desligar ele, aí você não quer deixar ele mais ligado, você quer desligar Eu vou ensinar uma forma aí de você desligar sem esse botão aqui, o meu botão não tá funcionando Esse meu celular caiu na água, eu derrumei na água e ficou assim com esse problema no botão e na câmera né Vou deixar esse cardzinho aí, se sua câmera tiver turra, acessa esse card aí que você vai ver aí um procedimento Que possa ser que dê certo pra você, deu certo no meu né, eu vou ter que refazer de novo porque ficou meu manchado a câmera Então é sobre esse botão, vamos botar a botão de ligar Pronto, já sabe, você que não é inscrito, se inscreve no canal aí pra você ficar por dentro de qualquer dica De seu celular, de seu amigo, sua avó, sua irmã, seu sobrinho e qualquer um aí né Você vai tentar o serviço simples aqui, você mesmo pode fazer em casa Você se inscreve no canal pra ficar por dentro disso aí E também, se você gostar desse vídeo, deixa o joinha aí, e deixa logo, senão você vai esquecer Deixa logo, não deixou? Então bora lá galera Bom, pra poder ligar esse celular é muito fácil galera, você vai ter que desbloquear ele, é claro Simplesmente galera, você vem aqui Ajustes Ajustes e aí você desce aqui galera Geral Lá na última opção, rola até embaixo Desligar, na hora que você apertar aqui, vai aparecer isso aí Pronto, desligou E pra ligar, todo mundo sabe que pra ligar um iPhone é só você plugar no carregador Que o aparelho já liga Se você plugar no carregador ele já liga É muito fácil e muito simples de fazer galera Aí também se plugar no carregador ele já liga normalmente Galera, também se você, no caso, você tá servindo esse botão aqui Ou o botão Home Vai aparecer esse outro cardzinho aí Umas funções que você pode ativar Do Home Que aparece aí Que você substitui esses dois botões aqui Vou deixar nesse cardzinho aí Que vai aparecer aí Você que quer saber também como utilizar esse botão aí Utilizar o celular sem o botão Sem esse botão No caso, com essa funçãozinha aqui Galera, espero ter ajudado nesse vídeo Foi um vídeo curto, um vídeo rápido aí Pra ajudar a galera De novo, se você gostou do conteúdo Deixa o joinha Se você não é inscrito, se inscreve no canal E também compartilha esse vídeo Pra esse vídeo chegar mais pessoas aí Mais pessoas souberem como desligar As pessoas que não sabem, né Como desligar o celular sem o botão não ligar E é isso aí galera Se inscreve no canal que não é inscrito E é nóis, valeu!